Pessoal, eu acredito que eu posso finalmente dizer que eu e o Gabriel, o meu sócio aqui no Vida de Titã, atingimos uma meta que a gente estava buscando há muitos anos, que era de criar o melhor método de gestão de tempo do mundo. E eu falo isso por tudo que eu já ouvi nos depoimentos das pessoas que passaram pelo nosso serviço da Mentoria de Titã, onde a gente ensina esse método. No caso que tu queira ver também, é só entrar no nosso canal avançado, Mentoria de Titã, aqui no YouTube, porque lá em cada vídeo, a gente entra mais a fundo em conteúdo de gestão de tempo, há um depoimento de uma pessoa que passou pelo nosso método. E pessoal, foram anos estudando, anos colocando em prática, anos ensinando outras pessoas, validando o método, anos depois dele validado, aperfeiçoando ele, fazendo ajustes finos, para chegar no nível que ele está hoje de formação de Titãs. E por que eu estou te falando isso? Para mostrar que eu não estou tirando do além o conteúdo que eu vou compartilhar contigo hoje. Foram anos me dedicando a me tornar um especialista em gestão de tempo, e com base em todo esse conhecimento, eu escolhi 10 principais dicas para compartilhar contigo hoje, para tu fazer a melhor gestão de tempo possível. Então, vamos nessa! Começando por uma que é meio... como é que eu posso falar? Óbvias para alguns, difíceis de aceitar para outros, essa aqui é meio delicada. Que é então, a primeira. Você controla 100% do seu tempo. Se tu já teve essa epifania, se tu já te deu conta disso, tu talvez pensou agora, ah, sim, óbvio, mas eu não pensava assim até eu me dar conta disso, até eu parar para pensar nisso, porque a nossa mente, às vezes, pode fazer a gente acreditar que, dependendo de responsabilidades que nós abraçamos e que temos com outras pessoas, são essas pessoas, é esse externo que controla o nosso tempo. Então, por exemplo, um chefe que te diz para fazer alguma coisa, ou talvez a tua esposa ou teu marido no relacionamento, que diz para tu fazer, cuidar de certas coisas, fazer outras. Às vezes a gente pode cair nessa ilusão de que essas pessoas que estão mandando na gente, estão nos obrigando a fazer certas coisas de uma determinada forma, num determinado horário, ou seja, eles que mandam no nosso tempo. Mas não! No fundo, é tu que aceita ou não aceita. É tu que decide fazer aquilo naquele momento ou não fazer. E é claro que há consequências. Por exemplo, o teu chefe, se tu não vai no teu trabalho, se tu não entrega as coisas como é para ser entregue, tu vai ser demitido. Se tu é demitido, tu não recebe. Se tu não recebe, tu não consegue prover para a tua família, segurança, conforto ou até mesmo sobrevivência, certo? Então, eu entendo algumas pessoas poderem ter a perspectiva de que não é uma escolha, mas é simplesmente porque elas não enxergam outra alternativa a não ser aquela ali. Por isso que é interpretado assim muitas vezes. Mas eu quero que tu quebre essa ilusão de que tu não tem outra alternativa. Talvez essa seja a única alternativa que tu consiga enxergar hoje. Mas isso é muito diferente de tu não ter outra alternativa. O primeiro passo para quebrar essa ilusão é tu enxergar isso, que tu controla 100% do teu tempo, que tu está aceitando agir de determinada maneira, que tu decidiu abraçar aquela responsabilidade e cumprir com determinado horário, com determinado prazo. O primeiro passo para se libertar dessas correntes é enxergar que a corrente está ali. E eu sei que isso pode ser difícil de aceitar, porque é muito mais gostosinho deixar a responsabilidade na mão de outra pessoa, certo? Sobre o teu tempo. Mas o controle está com quem tem a responsabilidade. Então, puxa essa responsabilidade de volta para ti, aceita que tu controla 100% do teu tempo, que daí janelas de oportunidade vão começar a surgir. No fundo, no fundo, tu é a única pessoa que decide o que tu vai fazer e como tu vai fazer, independentemente das responsabilidades que tu tem. Dica número 2, não perca tempo planejando. Pessoal, não cometa o erro que eu cometi. Quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, até mesmo antes de gestão de tempo propriamente dita, que eu queria ter uma performance maior, uma produtividade maior, cuidar de hábitos, acordar cedo. Quando eu entrei nesse mundo, eu gastava mais tempo planejando as coisas do que efetivamente fazendo elas. Mas depois eu entendi o porquê eu fazia isso e o porquê muita gente faz isso, de ficar um tempão planejando e nem tanto tempo executando assim. Porque planejar é gostosinho, né? Planejar é estar ali só pensando em como vai ser, planejando, sem ter que sair da zona de conforto, sem ter que agir, sem ter que exercer uma decisão tomada, sem ter que enfrentar essa resistência interna, muitas vezes, de fazer algo difícil ou fazer algo em algum momento que tu não está afim de fazer. E às vezes a gente cai numa masturbação mental de ficar visualizando como vai ser o nosso futuro e criando planos para isso, mas deixando a execução de lado. E beleza, não tem problema nenhum. Isso deve ser feito, visualizar, planejar, mas presta atenção se o teu foco está na execução eficiente ou no planejamento. O planejamento é para auxiliar o desenvolvimento através da execução. O resultado vem da execução, não do planejamento. O planejamento deixa a execução mais eficiente, mas o que traz o resultado é a execução. Outra coisa, tudo o que tu planejou que tu não fez, tu perdeu tempo montando esse planejamento, certo? Então lembra disso a próxima vez que tu for fazer um planejamento ou tua gestão de tempo. Outra coisa que pode acontecer aqui é tu tentar fazer um planejamento complexo demais que ou tu não vai conseguir sustentar esse planejamento por bastante tempo porque ele é tão complexo, no início tu está empolgado ali para fazer e é legal, mas depois que essa empolgação passa, acaba sendo um peso fazer aquele planejamento naquele nível de complexidade. Um exemplo disso é fazer várias planilhas do Excel e encher elas de dado em relação a como está sendo os teus hábitos, o teu desenvolvimento do trabalho, a tua dieta, treino. Beleza, fazer para algumas coisas é legal, desde que tu consiga cumprir com esse preenchimento dessas tabelas. Agora imagina tu cheio de tabela querendo botar um monte de dado ali, quando vê um tempão planejando, um tempão botando dado, pouco tempo executando e fazer esse planejamento acaba se tornando maçante, tu acaba deixando de planejar por causa disso e no fim tu voltou para uma execução sem planejamento. Não é isso que a gente quer, né? Então a minha sugestão é tu começar devagar, começa planejando só as principais atividades do teu dia. Se até isso for difícil, não coloca nem horário, só coloca quais atividades tu vai fazer. Começa devagar e vai aumentando aos poucos. Número 3, a lei de Parkinson. A lei de Parkinson é um epigrama que diz o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Isso aqui é muito fácil da gente ver que é verdade, né? É só olhar para a nossa vida, ver quando a gente tem as deadlines, as datas de entregas de projetos e ver como é que é o nosso comportamento na execução desse projeto, né? O normal, da esmagadora maioria das pessoas que não se trabalhou para fazer diferente ou que não teve talvez uma infância abençoada onde ela foi ensinada desde criança se vai ser diferente é ir fazendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e quanto mais próximo da deadline, mais a gente começa a fazer, mais focado a gente fica até fazer boa parte do trabalho ali no final e entregar ele. Mas tem uma forma de usar isso a teu favor, certo? Essas deadlines são normalmente, na esmagadora maioria das vezes, eleitas por outras pessoas, certo? Teu chefe, alguém chega para ti e fala ó, isso aqui tem, ou teu cliente, tem que estar pronto até dia tal. Agora, o que que aconteceria se tu criasse uma deadline para ti e tu respeitasse essa deadline? Porque não adianta tu criar um prazo de entrega e tu não respeitar ele. Mas o que que aconteceria se tu começasse a criar prazos de entrega para fazer os teus projetos? Para isso funcionar, é interessante no começo até tu te habituar a respeitar a tua palavra, a respeitar o teu comprometimento, a colocar recompensas para quando tu termina ele dentro do prazo e punições, não muito severas, mas que gerem um desconforto, que tu realmente sinta que tu está pagando preço quando tu não consegue entregar dentro desse espaço de tempo. Mas tu não quer ficar nesse sistema de recompensa e punição para sempre, né? O ideal é tu entender, é tu desenvolver clareza do porquê é benéfico para ti, quais são os benefícios que tu vai ter ao concluir o projeto na data que tu estipulou para ti, quais são os malefícios disso. Então, quando tu faz um planejamento do teu tempo como um todo, entendendo quais são as tuas prioridades, quais são os teus compromissos com outras pessoas, quais são atividades que vão deixar toda essa rotina sustentável e tu vê esse encaixe acontecendo por completo, fica mais fácil de enxergar isso. Tu olha assim, bom, essa atividade que eu tenho para fazer, olhando para o meu dia, olhando para a minha semana, o melhor horário para fazer ela é hoje, o melhor dia para eu fazer ela é hoje. E se eu não fizer ela hoje, só depois de um tempo, só que quanto mais eu protelo isso, mais tempo eu vou precisar para atingir aquele meu grande objetivo que eu tenho para daqui a uns meses, para daqui a um ano talvez. Ah, então eu tenho que parar de ficar procrastinando, protelando, evitando fazer essa atividade porque senão eu nunca vou chegar lá. Ou, olhando para o outro lado, nossa, quanto mais eu conseguir executar isso aqui, quanto mais eu conseguir encaixar isso nos meus dias, mais progresso eu vou ter para chegar naquele resultado que eu quero. Então, eu vou começar a desenvolver essa clareza dos benefícios por tu cumprir a atividade dentro do espaço de tempo que tu te propõe para ela e as consequências negativas de não fazer isso. Isso comba um pouco com o que eu falei na primeira dica, certo? Que a gente controla 100% do nosso tempo. Então, para o sentimento de liberdade e de controle do teu tempo, é muito legal tu ter deadlines um pouco diferente daquelas do prazo que trazem para ti. Fazendo isso, números de noites viradas, de alimentação ruim, de pular academia, tudo isso tende a diminuir porque tu vai estar tendo um controle cada vez maior do teu tempo. Então, esses sacrifícios que a gente, às vezes, acaba fazendo quando fica muito apertado, quando a gente está na correria, acabam diminuindo. Dica número 4, me dá 3 opções. Essa aqui é uma dica super simples, mas é muito eficiente. Quando tu tem algum compromisso para agendar com outra pessoa que também é tão compromissada quanto tu, a forma mais fácil que eu descobri de fazer isso, na verdade, são duas. A mais comum e mais fácil de usar, mais acessível para todo mundo é essa aqui. Pedir para a pessoa te passar 3 opções de dias e horários que ela tem disponível que daí tu vai escolher uma delas. Isso facilita muito aquela troca. Ah, tu pode já estar o horário e falar não, eu não posso. Mas eu posso estar o horário, tu pode já, ah, eu não posso. Tu evita tudo isso, esse vai e vem. Só manda para a pessoa. Ou tu manda, eu tenho essas 3 datas, esses 3 blocos de tempo aqui dentro do espaço-tempo para não falar 3 dias e blocos de tempo. Enfim, eu tenho essas 3 opções aqui. Qual tu vai preferir? Ou tu pede para a pessoa te dar 3 opções e tu escolhe uma delas. Pronto, compromisso agendado, resolvido. Outra maneira é usar algum sistema de autobooking, como o Calendly, por exemplo, onde tu coloca os horários, os blocos de horários que tu tem disponível ali e tu manda o link para a pessoa, a pessoa vai abrir essa agenda de disponibilidade que tu tem, vai selecionar um horário que fique bom para ela e pronto, está automaticamente agendado o teu compromisso. Dica número 5, defina as top 3 prioridades do teu dia. Pessoal, como é o dia comum do brasileiro? É acordar, fazer ali essas coisas matinais antes de sair de casa, chegar no trabalho ou se for home office é só abrir o PC, olhar quais são as demandas que têm que ser entregues naquele dia, o que tem que ser feito naquele dia que não pode ser deixado para depois, quais são as urgências, correr atrás disso, resolver talvez algum imprevisto que tenha surgido e usar isso como prioridade. Tudo que é importante, porém não urgente, vai ficando para depois. O problema disso é que não só o importante vai ficando de lado, mas como muitas coisas que nós queremos atingir, como construir patrimônio, como ter uma boa saúde, um bom shape, construir bons relacionamentos, exigem consistência ao longo dos dias em que às vezes a gente não vê o resultado na ação naquele dia ou até mesmo naquela semana. Às vezes o resultado demora meses para chegar de um trabalho que é feito com consistência. Essas atividades, quando se vive nesse sistema de só ver o que é urgência, só apagar incêndio, ficar correndo atrás da máquina todos os dias sem olhar para o que é importante, isso acaba sendo deixado para depois, 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 depois e nunca chega. Uma outra coisa muito comum é essa galera aqui sacrificar sono, sacrificar relacionamentos, tempo com as pessoas são importantes, sacrificar uma boa alimentação, sacrificar atividade física, sacrificar tempo de descanso, sacrificar tempo de relaxar, de tirar o estresse acumulado, porque está só correndo atrás de apagar incêndio, de imprevisto e daí as coisas importantes vão acumulando até que isso se torna um incêndio também a ser apagado e quando vê ela se sente presa ali. O exemplo mais clássico disso é a saúde. Não é na primeira semana comendo bem e fazendo atividade física que tu vai ver resultado. Precisa de alguns meses. Mas o que acaba acontecendo? A gente vai sacrificando uma dieta, a gente vai sacrificando atividade física até que a gente se olha no espelho e não gosta do que a gente está vendo ou surge um problema de saúde e daí se torna uma prioridade obrigado por ou por um extremo descontentamento nosso com a nossa aparência ou por uma necessidade de saúde e se torna algo assim irrefutável fazer uma boa alimentação e atividade física com consistência e daí isso entra. Mas não precisa chegar nesse ponto sempre. Uma boa gestão de tempo começando por isso que eu acabei de falar de definir quais são as três prioridades do dia olhando o todo, olhando sim o que é urgente, mas olhando também o que é importante e com base na visão do todo definir quais são as três principais atividades que precisam ser feitas no dia de hoje e quando tu for partir para o teu dia na parte da manhã já ter clareza disso e tentar eliminar essas três atividades o mais cedo possível no teu dia. Tu vai ver como as coisas vão mudar quando tu passar a fazer isso o quão libertador é sair desse sistema onde a gente só corre atrás de apagar incêndio. A minha sugestão é tu definir quais são as três principais atividades do teu dia na noite anterior. O segundo melhor horário é logo no início daquele dia. Cuidado só para não deixar fazer no meio da tarde que daí já é tarde demais. Dica número seis planejar com base nos três faróis que vão iluminar as tuas decisões de como é que tu vai fazer a gestão do teu tempo naquela semana. Por isso que a gente dá o nome de farol. O primeiro farol são as atividades vinculadas aos teus objetivos de longo prazo. Então por exemplo como que é a família que tu quer construir como que é a casa que tu quer ter como que é o patrimônio que tu quer ter quantas viagens tu quer fazer no ano quais locais tu quer conhecer enfim quais são teus objetivos de longo prazo. Cada objetivo desses tem coisas que tu tem que fazer para atingir aquele objetivo certo? Essas coisas essas atividades que estão vinculadas a esses objetivos compõem o primeiro grupo das tuas prioridades porque poucas coisas são mais importantes do que isso. Segundo grupo de prioridades compromissos já afirmados com outras pessoas porque titã cumpre a sua palavra então se tu falou para alguém que tu ia fazer alguma coisa aquilo tem que acontecer. E terceiro atividades que deixam todo esse processo sustentável ou seja sono de qualidade amendoção saudável atividade física com regularidade tempo de descanso para recuperar energia tempo de descompressão para aliviar o estresse acumulado tempo de lazer para fazer coisas que tu gosta simplesmente porque tu gosta agora um ponto importante sobre esse terceiro pilar quanto tempo tu vai ter para essas atividades que deixam um processo sustentável caso tu queira e aqui vem um negócio muito importante que a gente fala muito do nosso método nosso método é com base nisso num processo sustentável o que é um processo insustentável? fica mais fácil de explicar assim é aquela loucura que tu entra que tu está fazendo um monte de coisa que tu sustenta por umas duas semanas não aguenta mais a tua mente começa a pifar o teu corpo começa a dar problema e daí tu vai largando uma coisa aqui e ali te desmotiva e tu volta para a mesma rotina que tu estava antes esse processo insustentável ele é ok às vezes dependendo de uma oportunidade que surge ou um baita problema que tu tem que resolver ele se faz necessário mas como o nome diz ele é insustentável não faz sentido tu tentar transformar essa rotina insustentável no teu padrão que senão vai dar problema na tua cabeça ou no teu corpo no futuro por isso que a gente ensina um processo sustentável é o máximo do teu desempenho que tu consegue sustentar por tempo indeterminado para ser sustentável ele precisa dessas atividades que deixam um processo sustentável agora quanto tempo tu vai ter para essas atividades depende depende de quanta pressa tu tem para atingir os teus objetivos de longo prazo quanto mais pressa tu tem menos tempo tu vai ter na semana para essas atividades mas tem um mínimo também que é o mínimo necessário para o processo ser sustentável então esses são os três faróis as atividades que deixam o processo sustentável compromissos firmados com outras pessoas e as atividades vinculadas aos seus objetivos de longo prazo faltou falar aqui também entra tempo de qualidade com as pessoas que são importantes para ti certo? com base nesses três faróis que tu vai montar é a nossa sugestão o planejamento da tua semana porque essas são as principais atividades o que tu não consegue encaixar em um desses três não faz nem sentido estar no teu planejamento muito provavelmente dica número sete é rotina sustentável que é o que eu acabei de explicar mas eu fiz um ponto aqui só para reforçar ela galera foquem em ter um processo sustentável porque no sustentável tu tem um controle no insustentável porque ó quando normalmente que a gente entra num processo sustentável como eu estava falando antes quando algo acontece que nos força a fazer muita coisa em pouco tempo certo? e daí a gente faz vários sacrifícios para conseguir fazer isso e daí a gente olha para esse momento no nosso passado e pensa ah, o meu potencial é executar naquele nível de entrega o meu potencial o quanto eu consigo fazer uma rotina que eu quero eu conseguir ter tanta execução quanto naquele momento da minha vida mas lembra que aquela era uma rotina insustentável não quer dizer que tu não consegue ter o mesmo desempenho de entrega que nesse período sendo super eficiente e inteligente com as tuas decisões e com a tua gestão de tempo mas cuidado para não tentar de novo transformar o insustentável no padrão porque não dá certo dica número 8 tempo coringa essa aqui é perfeita para pessoas que tem muitos imprevistos para resolver ao longo do dia e faz quando for montar o teu planejamento do teu dia coloca um bloco ali de 1 a 2 horas que tu vai chamar de tempo coringa a minha sugestão é tu botar esse bloco de 5 da tarde a 7 da noite aí o que acontece tu tá seguindo teu planejamento 11 da manhã surge um puta imprevisto para tu resolver show aí tu vai te questionar eu tenho que resolver isso agora ou eu posso resolver mais tarde se tu puder resolver mais tarde joga o imprevisto para ser resolvido no horário coringa se tu tem que resolver naquele momento tu pega a atividade que tu tava fazendo joga ela pro bloco coringa resolve o imprevisto ali e segue com o teu planejamento quando chegar no bloco coringa tu termina a atividade que tu tava fazendo então é uma maneira de tu te preparar para imprevistos que muito provavelmente vão surgir no teu dia dica número 9 time blocking e to do list eu quero começar dizendo que tudo list não é gestão de tempo tudo list é uma lista de atividades que tu tem para fazer mas tu não tá gerenciando o teu tempo quando tu faz uma tudo list agora se tu vincula isso com a técnica de time blocking aí já começa a se tornar uma gestão de tempo time blocking é tu blocar um período de tempo na tua agenda para tu fazer uma atividade ou um conjunto de atividades e aqui vai uma dica mais as atividades pequenas de responder whatsapp responder e-mail coisas assim que são rapidinhas de fazer experimenta colocar todas elas num bloco de tempo só de uma hora de 45 30 minutos para tu fazer isso uma atrás da outra porque o que acaba acontecendo normalmente no dia a dia quando a gente não tem uma boa gestão de tempo é a gente tá fazendo uma atividade a gente para para olhar o celular a gente volta para a atividade a gente vê o e-mail a gente volta para a atividade a gente vai tomar uma água essa mudança de foco é muito improdutivo o cérebro ele precisa de um certo tempo para engatar numa atividade chegar no nosso máximo nível de desempenho e sustentar isso por um tempo para ser o mais eficiente possível com a atividade quando a gente fica mudando o nosso foco a gente chega em sei lá vou inventar um número aqui não sei se não em 20% da nossa capacidade e daí vai fazer outra coisa e daí volta para o 20% e faz outra coisa ao invés de ter esse tempo para chegar nos 100% e sustentar isso quando tu bloca um período de tempo na tua agenda é muito mais fácil tu te convencer a fazer isso certo? e também por ter o tempo para responder e-mail etc em outro momento então o que eu gosto de fazer é deixar dois momentos do meu dia um período da manhã ou num período mais no final do dia para olhar celular responder mensagem é claro que se alguém liga aí o meu celular vibra mas e-mail essas coisas pequenas eu junto num bloco só e assim eu consigo ter mais blocos maiores para engatar numa atividade e fazer ela de início a fim isso já conecta com a dica de número 10 que é escolher momentos ao longo do teu trabalho para mexer no celular galera sugestão aqui tira a notificação do teu celular para não aparecer quando tu recebe mensagem e nada disso não deixa o celular perto do teu campo de visão porque muito provavelmente tu tem o hábito de volta e meia pegar o celular para mexer então deixa ele sem notificação num local fora do teu campo de visão mas que se alguém te ligar se for urgente tu vai perceber o celular tentando ter a tua atenção mas fora isso não e define momentos no teu dia para mexer como eu estava falando antes do time blocking certo? escolhe momentos ao longo do teu dia que daí sim tu vai conferir se tem mensagem se alguém quer falar contigo para daí responder todo mundo de uma vez só e voltar para o que tu estava fazendo tu vai ver o quão louco isso é o quão menos tempo tu vai ficar no celular ao longo do dia por fazer isso e o quão menos tu vai te distrair ao longo da tua jornada de trabalho por estar fazendo isso também consequentemente conseguindo fazer mais atividades em menos tempo pessoal essas foram as 10 dicas que eu julguei serem as melhores para trazer aqui num vídeo só do YouTube para tu conseguir entender e colocar em prática e ter resultados com isso agora se tu quer conteúdo mais aprofundado sobre gestão de tempo se tu quer realmente te especializar conseguir aumentar a tua produtividade conseguir aumentar a tua eficiência diminuir procrastinação aumentar a disciplina aumentar o teu desempenho no teu dia a dia aí eu te convido a assistir o nosso canal avançado Mentoria Titã porque lá tem vários vídeos onde a gente vai mais a fundo em gestão de tempo em especial eu vou deixar um vídeo aqui que é a diferença da gestão de tempo boa versus uma gestão de tempo ruim para tu assistir então é só clicar e eu te vejo lá show Tchau 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 Tchau